Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. Recentemente o curso de Gastronomia da Universidade Sorocaba abriu as portas para crianças portadoras e necessidades especiais, incentivando a percepção e integração desses alunos. Estamos recebendo em nossos estúdios a coordenadora do curso, a professora Maria Ângela Severino, que conta mais sobre esse projeto. A senhora Maria Ângela, antes da gente entrar especificamente nesse assunto, vamos aproveitar a presença da senhora, lembrando que a universidade está com o processo seletivo aberto, ou seja, você que tem interesse em conhecer os cursos da Uniso, você pode acessar o nosso site, uniso.br. Lá nós temos uma gama de mais de 70 opções, entre elas o tradicional curso de Gastronomia. Quantos anos já do curso de Gastronomia, professora Maria Ângela, e consequentemente é uma história de sucesso que vem sendo referência na região de Sorocaba? O curso de Gastronomia já funciona desde 2005, nós já tivemos alterações de matriz, portanto é um curso que está atualizado, é um curso reconhecido pelo MEC com nota 4, onde o aluno tem as aulas práticas e teóricas e ele sai capacitado para atuar na área de Gastronomia, não só em cozinha, como de bares e restaurantes, mas consultoria, trabalhar em cozinhas de hospitais, enfim, tudo que é relacionado à Gastronomia. E uma característica do curso, você vai falar nota 4, lembrando que vai até 5, né? Vai até 5. E ele precisa trazer o material para preparar as aulas, que a gente chama de insumos? Não, os insumos estão embutidos, faz parte da mensalidade do aluno, não é como algumas outras escolas, o aluno tem que levar os ingredientes para a produção da parte prática da aula, mas aqui não, aqui não precisa. E o curso acontece em que período do dia? O curso acontece diurno, no primeiro semestre de 2017, com possibilidade de abrir o noturno para segundo semestre de 2017. Tá certo, então você também pode consultar esse e outros cursos no nosso site da Uniso, só você entrar lá, uniso.br. Professora, o profissional de Gastronomia, ele agora mais do que nunca parece estar em evidência devido aos programas de televisão, Masterchef, outros programas, Ana Maria Braga tem quadros também de chefes de cozinha, tem o Masterchef infantil, isso tudo é positivo para o curso? Ou de repente esses programas que enaltecem e falam da cozinha, muitas vezes mostram um lado que não é o real de um profissional que faz uma graduação na área? Exatamente, esses programas ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, positivo que divulga a gastronomia, divulga a culinária, né, de certos países e até mesmo a nossa. E o lado negativo que não é todo aquele glamour que aparece na TV, não é a nossa realidade. Infelizmente, ainda a gente depende muito de... o valor de salário não é o correto, né, as pessoas pagam quanto eles querem, então ainda não é muito bem remunerado. Tem o piso, mas não é muito bem remunerado. E dentro de uma cozinha trabalha-se 12 horas por dia, sábado, domingo, feriado. E o que a gente vê nos programas de TV, muitas vezes, as pessoas sem cabelo solto, de barba, e não é o que a lei permite dentro das cozinhas, né, a gente precisa ter uma segurança pessoal ou alimentar. A gente está trabalhando com alimentos, né, para as pessoas e isso corre-se muito risco de contaminar esses alimentos. Então a gente tem que ter uniforme adequado, sapato adequado, estar sem barba, cabelo preso, para que isso não caia e não venha contaminar os alimentos que você está preparando. E o que a gente percebe também, que é muito rápido, muita correria, precisa estragar em tanto tempo, e consequentemente precisa fazer o produto lá, tá? Isso tudo é uma realidade da cozinha? É a realidade. A gente tem pouco tempo, né, a gente tem um tempo, por exemplo, a partir do momento que a pessoa fez o pedido, a gente tem de 20 a 30 minutos para entregar o prato. Então a cozinha tem que estar muito bem organizada, né, não só com os funcionários, equipamentos, utensílios, e a gente chama de mise en place, ou seja, tudo que vai fazer parte do prato daquela produção daquele dia. Então tem que estar tudo lá arrumadinho, organizado para a pessoa finalizar o prato e entregar num tempo razoável para as pessoas. No curso de gastronomia da Unis, o aluno se especializa para todos os estilos de alimentos, ou seja, de tipos de comidas, a comida brasileira, comidas internacionais, ou nós temos uma característica de trabalhar só com o perfil de formação do profissional? A gente tem a parte não só de gestão, né, que é importante você não só saber cozinhar, mas você tem que saber administrar um restaurante, uma cozinha, isso é importante. E tem a parte prática que o aluno tem as aulas de cozinha brasileira, cozinha italiana, cozinha francesa, cozinha fria, confeitaria, panificação, cozinha asiática, ou seja, ele depois vai se especializar naquilo que ele se identificar mais. Então é sempre assim que acontece. Mas ele sai capacitado para atuar em todas essas áreas. O Sorocaba teve já o bom dos restaurantes japoneses, né, a gente percebia que quase a cada esquina, literalmente já na cidade, você tinha um restaurante japonês abrindo. Eu cheguei a ver já na mesma rua dois, três, tá, restaurantes, um praticamente ao lado do outro. Esse bom da comida japonesa ainda existe, ainda acontece, ou de repente saturou esse tipo de mercado? Existe, aqui em Sorocaba existe bastante. Hoje mesmo a gente estava, durante a minha aula, a gente estava verificando, aqui em Sorocaba nós temos acho que de 30 a 35 restaurantes japoneses, então é muita coisa. Eu não sei se a gente tem público para tudo isso, né. Então, muitas vezes o restaurante até abre, mas ele não fica muito tempo no mercado, ele acaba fechando em dois anos. É um risco, por exemplo, um restaurante com pouco movimento, por exemplo, com uma comida japonesa que ela muitas vezes é crua, de repente você não tem movimento e você não tem uma comida de qualidade? É, quando você trabalha com um alimento muito fresco, né, nessa parte crua, então você corre muito mais risco de estragar, de contaminar, então tem que ter muito cuidado com isso. Então, você acaba perdendo um pouquinho, principalmente se você tem um misamplácio ou uma quantidade ali, de repente você não conseguiu vender tudo aquilo, é um desperdício, você acaba tendo que jogar fora. Não tem como utilizar aquilo lá. Falando de jogar fora em desperdício, tem uma questão curiosa, não sei se quem está nos acompanhando já percebeu isso. Há um tempo você poderia doar a sobra dos alimentos para as entidades assistenciais, então de repente você fez aí um almoço para 50 pessoas, no final do dia você vendeu 30, então sobrou sem mexer na panela, sobrou arroz, sobrou feijão, sobrou carne, enfim, você poderia colocar isso no recipiente e doar para uma entidade que poderia ter o hábito de passar todo dia no restaurante e pegar. Isso não é mais permitido? Não, isso não é permitido porque a gente não tem um controle de como vai ser transportado esse alimento, como vai ser armazenado esse alimento, como vai ser oferecido esse alimento. Então, o risco é muito grande. Então, para que não tenhamos esse risco, a gente não é permitido. A energiação não permite. Enfim, sobrou, infelizmente, tem que jogar fora. Nas nossas aulas práticas, a gente procura trabalhar com um número, uma quantidade suficiente para que o aluno aprenda e depois deguste e não sobre muita produção para que não vá para o lixo. E no mercado também deve ser dessa mesma forma. É, deveria ser dessa mesma forma. Agora, só não estava falando dos restaurantes características do boom do restaurante japonês, mas parece que agora a cidade também está com um outro boom, que são os restaurantes mexicanos e espanhóis. Também aconteceu isso? Está acontecendo isso? É uma tendência? É uma tendência. Recentemente, nós tivemos aquela premiação que acontece de bares e restaurantes e chefes premiados do Guia Michelin, e a gente tem essa premiação aqui na América. E os restaurantes mais premiados, que ficaram entre os 40 mais importantes da América, são os restaurantes mexicanos, os peruanos, que é o que está acontecendo agora. vários restaurantes sendo abertos nessa característica de cozinha mexicana, espanhola. O brasileiro curte esse tipo de alimento? Ele gosta? É próximo da nossa cultura alimentar ou não? É uma cultura totalmente distinta e diferente? É diferente, né? É diferente. É uma cozinha que usa-se bastante, não a espanhola, mas a mexicana, né? Usa-se bastante pimenta, né? E o mais próximo da nossa cultura é a Bahia, que é a utilização de pimenta em vários pratos e é muito forte. Agora, aí, a outra onda dos food trucks, né? Sorocaba também passou por um boom de food trucks, aí o estado de São Paulo, outras capitais, onde, de repente, a pessoa tinha lá uma perua Kombi ou uma van e, de repente, pintava de colorido, montava uma cozinha dentro, fazia uma comida diferente, uma comida especial, e rodava por Tungo Tecanto para fazer essas apresentações de comidas que, no meu ponto de vista, não são baratas e eu tenho um parecer próprio. Acredito que, se você for montar um bar na cidade, você vai ter que passar pela vigilância sanitária por causa das características desse bar, você vai ver se a cozinha está adequada, se você tem condições de apresentar e vender aquele tipo de produto, você tem que pagar os impostos. Aí o folhetor que vem, não paga nada para ninguém, não precisa passar por vigilância nenhuma, mas se transforma num evento. Qual é a posição da senhora com relação aos food trucks? É uma moda, uma tendência que já está perdendo força, né? Na verdade, em São Paulo, existem vários food trucks, foi onde começou mesmo. O que acontece é que eles deveriam ter uma cozinha para preparar, fazer o preparo desses alimentos e usar o food truck somente para finalizar. E é o que não acontece, as pessoas usam cozinha de casa, então eles deixam de ter funcionário, pagar impostos, de trabalhar de acordo com a vigilância sanitária, e aí depois leva para os carros, para os caminhões, para as peruas dos food trucks. Só que eu não concordo, eu acho que é um risco muito grande, principalmente quem trabalha com a cozinha asiática, que existem vários de cozinha asiática. O alimento é muito fresco, é cru, então eu acho que, principalmente durante o dia, o calor que a gente está, imagina dentro de 5 metros quadrados, uma cozinha com geladeira, fogão, 3, 4 pessoas trabalhando ali, para atender as pessoas que ficam em filas, embaixo do sol, para comer uma comida que é servida num papelão, num prato de plástico, com um talher de plástico, e em pé. E não paga barato por isso. Então eu não sou muito... É um modismo, então. É um modismo, eu não sou a favor disso, não. Tá, isso tende a desaparecer, as pessoas vão voltar a querer... Já está, já está. Prefere o conforto de um restaurante... Eu questionei, inclusive, uma palestra que nós tivemos aqui com uma pessoa que tinha um food truck, chamado Coma, que já fechou também em São Paulo, e aí ele disse, eu falei, mas quando você tem que instalar, tem que ligar, né? Tem um lugar onde você liga a energia e funciona, mas aí você acaba a energia. A gente tira tudo, volta e vai para a cozinha e perde. Tá. Professora, vamos falar especificamente do assunto que a gente abriu o programa, com relação a um trabalho aí que foi desenvolvido com crianças portadoras de síndrome de Down. É uma atividade extracurricular, vamos chamar assim, do curso de gastronomia. Qual foi a intenção, qual é o objetivo desse projeto? Esse objetivo, o objetivo desse projeto, na verdade, é um projeto piloto que eu estou desenvolvendo aqui para o ano que vem, a gente desenvolveu um curso de extensão para crianças especiais. Eu convidei essa entidade, que é chamado Fazendo Arte, que existe desde 2009. Eles têm, não têm sede, eles usam o espaço do Parque dos Espanhóis, onde eles têm atividades culturais, artísticas com crianças especiais, crianças e adolescentes. Então, eu convidei essas crianças para participar de uma aula de panificação, juntamente com os meus alunos, durante uma aula, para a gente sentir, para a gente poder ver como que essas crianças vão reagir, como é que elas vão se portar dentro de uma cozinha, para o projeto que eu estou montando para o ano que vem, que aí nós vamos ter aula de panificação, cozinha quente, confeitaria, que vai acontecer durante o semestre todo. E esse relacionamento, essa atividade, acontece, por exemplo, que é de importância para essa criança e também para os alunos, eles participando juntos? É muito importante o aluno ter essa preocupação social, esse trabalho social, né? E isso não acontece muitas vezes. Então, esse projeto para o ano que vem vai ser voluntários, né? Os alunos vão trabalhar como voluntários e sentir também a importância, e como é gratificante trabalhar com crianças especiais. E eles ficaram muito felizes, eles gostaram bastante, querem voltar, estão super animados para fazer gastronomia, ser chefe de cozinha. Então, é bem gratificante esse trabalho social que a gente vai desenvolver. Independente, então, de ser criança especial, que eventualmente venha participar desse projeto, mas a participação da criança na gastronomia também é uma tendência. Eu estive numa festa infantil, onde o buffet, num determinado momento, o chefe, né, paramentado, ele... É doma, né? Aquela roupa, professora, né? Ele estava com o doma, com o... O toque. O toque, é o chapéu, né? O chapéu. O chapéu. Ele veio paramentado, a criançada já ficou, correu em volta dele, porque já, acho que conheci uma dinâmica da festa do amiguinho, que também foi lá. Enfim, tinha uma mesa arrumada, onde eles enfeitaram os cupcakes. E aí, depois que foram enfeitar os cupcakes, foi feita a massa, foi enfeitar o cupcake, foi para o forno, depois de um tempo na festa, foram chamados de novo para comerem os seus cupcakes. Isso motivou a criançada de um tanto, de brincar, de fazer a massa, de produzir isso? É uma tendência esse tipo de coisa? A criança curte isso mesmo? As crianças curtem bastante, principalmente essa parte de confeitar, de colorir, de trabalhar com massas. Eu já dei algumas oficinas também, algumas escolas, inclusive várias escolas estão tendo aula de culinário com os alunos. E é uma forma também de a gente conseguir fazer com que a criança coma também, inserir um pouquinho mais o alimento saudável, né? Mudar um pouquinho essa coisa. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. De você apresentar ao aluno uma outra possibilidade, por exemplo, colocar uma cenoura dentro de uma massinha de pizza, que é o que a gente faz aqui. Então, e isso é muito importante. E as crianças estão curtindo bastante. É a comida saudável sendo inserida de forma que também, que seja gostosa para ela, né? Exatamente. Porque senão vai continuar sendo a geração do salgadinho sem graça nenhuma, mas que ela acaba comendo... E a cor é muito importante. O que chama muita atenção das crianças é a cor. Isso atrai. Atrai bastante. Então, trabalhar sempre com cores, com formatos, e as crianças gostam bastante. Muito bem. Professora Maria Ângela Severino, nós vamos agora assistir uma reportagem, antes da gente encerrar, onde a gente acompanhou essa atividade com as crianças portadoras de síndrome de Down. Vamos lá. Os alunos da Associação Fazendo Arte tiveram um momento especial na Universidade de Sorocaba. Eles participaram da aula de panificação do curso de gastronomia. Anália Benetti é mãe da aluna Fernanda e acompanhou a atividade desde o início. Nós estávamos no teatro, Associação Fazendo Arte, e a encarregada desse projeto foi até a gente e apresentou. Nós achamos super interessante. Aliás, não é super interessante, é espetacular, sabe? Ajuda as nossas crianças a aumentar a autoconfiança, a sentirem cada vez mais que são capazes de fazer as coisas quando dão oportunidade. Então é por isso que nós estamos aqui. Fernanda e os outros alunos presentes fizeram chocotones com a ajuda dos futuros chefes. Eu comecei... Mas chocotone você já fez? Chocotone? Ainda não, mas essa aqui é a primeira vez que eu estou fazendo com a minha chefe, a Maria Ângela. Para sempre que me ensina, me dá atenção e tudo. Eu amo de paixão, como ingrediente, do modo de preparo. E esse preparo, como eu já tenho, eu peguei o do jeito mais delicado, mais moderno e decorativo. Como você está se sentindo hoje? Estou homenageada pela chefe. Sim, chefe? Sim, chefe. Fernanda se sentiu a própria chefe, antes de começar. Para você imaginar, ela acordou hoje, cinco e meia da manhã, de tão excitada, de tão feliz que estava para começar o projeto. Eu acredito que realmente esse projeto vai ser um sucesso. A Nália ainda comentou sobre a importância dessa e outras atividades para inserir os alunos especiais na sociedade. Isso é muito bom, porque é mais uma atividade, mais uma oportunidade das nossas crianças ingressarem e sentirem-se realmente inclusas na sociedade. Está aí, olha que belezinha, né? O pessoal curtiu, se divertiu lá, falaram, enfim. Professora Maria Ângela, quem quiser conversar com a senhora, bater um papo, de repente tem alguma entidade que quer saber se eu posso também agora ir na Uniso, como é que faz? É me procurar pelo telefone 2101-7076, coordenação, se eu não estivesse, vou deixar recado, que eu entre em contato, ou pelo meu e-mail da instituição, que é maria.severino.niso.br Está certo. Muito obrigado, sucesso para a senhora, nas atividades que vêm se envolvendo. Obrigada, eu agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Uniso Comunidade. Uniso Comunidade Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo o assessor especial da Universidade Sorocaba, professor Aldo Vanuc. Ele está lançando um livro com 60 crônicas, que tem uma pitada filosófica, e veio nos contar mais detalhes sobre essa nova publicação. Professor Aldo, o senhor dispensa maiores apresentações, porém, vamos começar aqui. Quero começar com a idade do senhor. Quantos anos? 88. 88. E este livro é de número? 18. 18. Dá para entender que o senhor começou a escrever só depois dos 70? Não? Um por ano? É, o primeiro livro que eu lancei foi em 77, né? Não com 70 anos, foi em 77, então. 77. Eu estava com... Acho que 79, né? Não, 77, não, não. 77 eu estava com 49. 49. 49. E aí, de lá para cá, o senhor mantém uma frequência de publicações, ou é conforme a inspiração vem, o tema acontece, surge o assunto? É, é mais conforme a vontade de marcar alguma personalidade, alguma instituição, no caso a Uniso. Sobre a Uniso, eu já publiquei duas obras, uma básica, que vale para qualquer universidade comunitária do país, e outra específica, contando um pouco do projeto de seis anos para conseguir criar a nossa universidade. E agora tem mais uma para ela. Depois outras obras, fruto de todo o trabalho de professor de filosofia, né? Na faculdade de filosofia, na Uniso. E aí, como eu sempre achei e sempre digo, a gente aprende ensinando. Parece que a gente está dando aula a partir do que sabe, e na realidade a gente está dando aula para ver o que não sabe, o que precisa estudar, aprender, para poder comunicar. E aí o senhor está com mais um livro no prelo sobre a Uniso? É, nós estamos tentando acabar um livro que vai contar 25 anos da Uniso, de 94 a 2019. E eu já estou no 2015, e é um pouco pretensão minha, mas só ele lá em cima sabe, né? Se eu chegar até 2019, o livro sairá também em 2019. Aí o senhor conta toda essa trajetória dos 25 anos da instituição. A trajetória dos 25 anos, jubileu de prata. Professor Aldo, o senhor recentemente deu uma entrevista ao jornal Ipanema, onde o senhor foi lembrado, aí foi capa do jornal Ipanema, em homenagem ao dia do professor. O senhor se considera, mesmo hoje não estando todos os dias em sala de aula, um professor? O que o faz sentir-se ser um professor? Eu acho que o essencial do professor não é se ele está em sala de aula hoje, ontem ou amanhã. Se ele tem aquele propósito firme de comunicar-se num sentido não de autoridade poderosa, nesta ou naquela carga de saber, mas de se comunicar como alguém que não se contém guardando algum tesouro dentro de si próprio. E esse tesouro é o conhecimento que a vida dá para cada um de nós. Como a minha existência já é bastante longa, eu já passei por muitos caminhos, já vivi muitas situações, basta lembrar duas típicas, bem fáceis de entender, a situação de padre atuando no clero, aqui na região de Sorocaba, e a situação de padre casado, pai, esposo, e trabalhando de novo e mais especificamente aqui na Uniso, essas duas vivências enriquecem muito uma pessoa. De tal forma que é como uma taça que está cheia, alguma coisa transborda. É nisso que eu vejo o professor. É alguém que tem capacidade de transbordar o que sabe, o que sente, usando a cabeça, fazendo as coisas com paixão, com gosto, com tesão, porque professor que apenas chega, senta, faz chamada e fica falando, 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 esse não é professor. Ronaldo, o senhor comentou nessa entrevista sobre as tecnologias e o ensino. Mudaram-se as plataformas. Antigamente o aluno podia estar com o caderno na mão, mas se ele não estivesse prestando atenção na aula, ele podia estar no caderno desenhando, rabiscando, fazendo um jogo da velha, fazendo qualquer outra coisa com o caderno. Tirou o caderno, veio o notebook, o laptop, o celular, em sala de aula. Essa mudança de plataforma faz com que o professor sempre tenha o objetivo de atrair o aluno. De que forma? Como é que o senhor vê, independente de ele estar com o caderno e não prestando atenção, ou ele estar com o notebook e também não estar prestando atenção na aula? É, eu acho que essa questão é atualíssima. Primeiro ponto, o professor precisa ter a humildade de saber que os alunos dominam muito melhor que ele toda essa tecnologia. Segundo lugar, feita a sua aproximação, o seu aprendizado desse arsenal tecnológico, ele procurar saber tratar essas armas tecnológicas, não como inimigas, mas como armas de convivência, interatividade. Eu, se eu pudesse, se eu tivesse a obrigação de dar aula hoje para a criançada, para a juventude, eu usaria os primeiros 10, 15 minutos no máximo para a exposição de uma questão, de um problema, uma grande pergunta, uma provocação, e depois, então, começar o debate, a articulação de pensamento com digitação, com busca, porque é inegável, hoje mesmo, hoje, de manhã cedinha, escrevendo algo que me foi pedido sobre Sorocaba em 1867, quando foi criado o gabinete de leitura sorocabano. Eu quis, me veio na cachola, quantos habitantes de Sorocaba tinha? Onde, quem vai me dizer isso? A internet, pois na hora, população de Sorocaba por volta de 1870. O Google respondeu. Campeiei, campeiei, 10 mil habitantes. É um recurso maravilhoso. Então, em sala de aula não é diferente. O senhor acha que o aluno não tem mais a obrigatoriedade de decorar datas? Por exemplo, eu estava ministrando aula sobre a história do rádio, lembrando que no dia 7 de setembro de 1922 foram feitos os primeiros testes do rádio no Brasil. E disse para eles que era uma data muito importante. Ela era um marco, esse 7 de setembro de 1922. Por quê? Houve um silêncio geral na classe. Eu disse, vamos voltar 100 anos no tempo. O que aconteceu em 7 de setembro de 1822? O silêncio perdurou na classe. Perdurou o silêncio? Perdurou-se o silêncio. Incrível. Aí um aluno com o celular na mão respondeu, independência do Brasil. Esse fato dele já buscar pela data a informação, não o obriga mais a decorar esse fato. Mas, por outro lado, esse menino ou menina que tem acesso imediato a essa informação, ele precisa aprender mais o quê? E o professor precisa ensinar mais o quê? Aí que está. A gente, às vezes, fica elogiando o passado. Professor isso, professor aquilo, que aulas. Mas, será que ele falou tanto de forma que ficasse um núcleo daquela informação? Esse é o ponto que eu acho nevrálgico, que a nossa informação, de forma expositiva ou de forma mais interativa, acentui o fato, a independência do Brasil dentro de um processo. A data estritamente precisa, 7 de setembro de 1822, primeiro, é discutível. Segundo, é muito emoldurada em termos de local, de pessoa, de hora. O desembaiar da espada da bainha e o grito de independência. Espada da bainha, em que D. Pedro I estava bravo, o outro disse que ele não estava bravo, ele estava mal dos intestinos, ele vinha vindo para São Paulo, será que parou bem ali, etc. O que é importante é ficar esse processo de independência do Brasil, que tem momentos significativos. Por exemplo, a vinda do D. João VI ao Brasil. E por quê? Aí o terremoto de Lisboa. E por quê? Aí Napoleão. As coisas se encaixam. Eu acho que falta um pouco disso, o professor valorizar mais o contexto, o núcleo das coisas e das informações do que data. Hoje, passado, aí já com 22 anos da Universidade de Sorocaba, qual curso que o surpreendeu mais nesse período de novo? Qual curso novo que o senhor viu nascer depois que se formou através da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, a Uniso? Há 22 anos o senhor começa a Universidade, com cursos novos, onde eu chego aqui, com curso de Direito, com curso de Jornalismo, curso de Publicidade, Análise de Sistemas, aí os tradicionais, Administração, Ciências Contábeis, Filosofia, Letras. Qual o curso desse período todo que mais chamou a atenção do senhor em termos de tecnologia, em termos de retorno da imagem da instituição? É, aí, cada ano praticamente era uma surpresa, porque Sorocaba, São Paulo, o Brasil, é um país que precisa ser feito, literalmente precisa ser construído, e isso é uma percepção muito mais séria em pleno século XXI. Então, ano por ano, ou a sociedade pedia um curso novo, ou a direção da própria Universidade pescava essa necessidade, observando os fatos, até entre parênteses, é importante sempre lembrar isso, é a única Universidade das cinco que Sorocaba tem hoje, é a única que é de Sorocaba no sentido pleno, ela tem raízes, aqui ela tem os pés e a cabeça, a direção e a gestão, e por isso ela sente a cidade de uma forma imediata, como pai e mãe conhece filho no escuro. Por isso, a criação deste ou daquele novo curso foi sempre algo assim muito espontâneo. E, dentre todos esses cursos, é evidente que alguns pedem muito mais tecnologia. Às vezes uma tecnologia mais quase familiar, como hotelaria, gastronomia, mas que precisa tecnologia também. E, por outro lado, às vezes cursos de uma tecnologia mais sofisticada, como todas as engenharias, dez ou doze cursos de engenharia que a Uniso tem hoje. E dentro dessas tecnologias a gente percebe que algumas remontam ao passado. Semana passada, não sei se o senhor chegou a ver, uma festa aqui, nessa nossa rua que passa na frente dos blocos, com buzina durante o horário do intervalo. Todos nós saímos para ver o que eram aquelas buzinas. Era um trator que acabava de chegar para o curso de agronomia. Enfim, e os alunos contentes, felizes, há o trator novo, o equipamento do curso de agronomia. Quer dizer que a gente é a tecnologia de um lado e o equipamento tão elementar do outro quanto um trator. E tudo procurando atender o que a cidade e a região precisam. Hoje, por exemplo, a gente vê nas ruas quantas lojas de pet. Impressionante. Se você olhar 20 anos atrás, você se impressionava com muita pizzaria. Hoje, eu me impressiono com muita loja de colchão. Tem gente dormindo mais. Tem gente dormindo mais. Tem colchão de pior... De melhor qualidade. De melhor qualidade, que precisa renovar cada 4, 5 anos. E muito pet shop. Daí, a Uniso, curso de veterinária, que é um sucesso. É uma pergunta meio mal criada, se fazer isso para um pai. Qual filho o senhor gosta mais? Agora, e do professor Aldo, qual curso ele gosta mais? É claro que pela minha história, pela minha vocação, pela minha formação, eu adoro curso de filosofia. Tanto que eu continuo dando aulas de filosofia na terceira idade, na Universidade da Terceira Idade, que é um setor, um núcleo muito carinhoso, muito carinhosamente amado pela Uniso e funciona lá no campus seminário. E aí, baseado nos pitacos de filosofia, o senhor lança Minhas Crônicas. O senhor disse que são aí uma coletânea de 60, porém, de um histórico de pelo menos mais 500 outras que ficaram guardadas numa gaveta ou selecionadas. Qual foi o critério para a escolha dos livros, para as crônicas desse livro? O que são pitacos de filosofia aqui? Que essas contemplam e as outras não. O critério foi justamente crônica onde eu faço alguma reflexão filosófica, citando um filósofo ou citando um caso analisável filosoficamente. Por quê? Porque quem me conhece sabe, eu detesto prosa fiada. E crônica é uma prosa escrita. Crônica não é um discurso, crônica não é um ensaio literário, filosófico, artístico. Crônica é o entretenimento onde o escritor se coloca como alguém que conversa com os seus leitores. Pode ser 20, 30, 50, pode ser centenas e centenas. E essa conversa tem que ser útil, ou seja, valorizar-se o próprio escritor e valorizar o tempo também do leitor. Porque o Brasil precisa ser feito. E o Brasil, para ser feito, precisa de gente que pense. E pensar é justamente o motor que a filosofia procura ativar a todo momento. E eu procuro fazer isso de uma maneira mais leve. Não sou humorista, não tenho a capacidade humorística de um Luiz Fernando Veríssimo, mas também não procuro fazer discurso, que para mim seria até fácil. Procuro uma prosa média entre a linguagem oral e a linguagem literária. Quem quiser ter o livro, como é que faz? Onde pode comprar? Ele será divulgado, está à venda, a partir do dia 22 deste mês, de outubro, aqui na Cidade Universitária, na nossa livraria, e também na Livraria Nobel, na Barão de Itatuí, 867. Muito bem. Professor Aldo, muito obrigado pela sua presença. Nós agora aí marcamos uma outra pauta para o próximo livro, ou outro assunto pertinente que sempre o senhor tem para colaborar conosco. Obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Bom dia a todos. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato pela nossa página lá no Facebook. É só acessar Uniso Comunidade. Você também pode rever esse e outros programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Ou também ainda você entrando no site da Uniso, uniso.br, lá você tem um link que você já entra direto na nossa TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto